Fala pessoal, aqui é o Vinícius Poit, candidato a governador do estado de São Paulo, peço seu voto no 30 na urna. Para a deputada federal, com muito prazer, orgulho, eu tenho confiança de pedir seu voto para a minha amiga Adriana Ventura, 3030. Aliás, esse era meu número quando eu me candidatei a deputada federal lá atrás, então eu tenho prazer enorme. Adriana fiscaliza, Adriana fica em cima dos deputados federais lá, faz acontecer na área da saúde, foi autora do projeto aprovado que salvou vidas, telemedicina, luta pelo empreendedorismo, então eu tenho maior confiança. Peço seu voto, gente. Deputada federal aqui em São Paulo é Adriana Ventura, 3030. E governador é 30 neles.